Tem tanta oficina que fala que faz mapa, que prepara, que não sei o que, e dizem a boca pequena que são três ou quatro só que fazem, você incluindo, incluso você. Na história que você ouviu, eu fazia ou eu não fazia? Tem toda, né? Tem toda, tem toda. Você quer ser o chá? Não, assim, das pessoas que não, enfim, que não revelam, que revelam pouco, é você, Zé do Chip, mais um ou outro. É. Você pode falar sobre isso? Posso, posso, posso. Vou falar igual eu falei num outro podcast, que eu vou falar assim, ó, se você não quiser, não precisa responder. Ai, tá bom. Você faz uns mapas ativos, velho? Eu vou falar. Turma ativo? Mas eu vou falar, vou falar. É flex! E aí? Não, eu vou. Cara, é o seguinte, preparação é um negócio que envolve diversas áreas. Igual eu falei, fazer o Eclipse não era só ir lá e conectar na central, você tem que saber fazer uma série de outras coisas. E tem muitas pessoas que montaram negócios ao redor disso, tá? Eu faço calibrações, certo? O que não quer dizer que, cara, eu vou pegar um carro que eu nunca fiz antes na vida e vou... Fazer um mapa em cima dele. Vou ficar uma semana desenvolvendo um mapa lá. Um, 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 saiu o mapa. Não. Se você até pega uma coisa que é o padrão ali, você consegue saber porque você já viu aquilo ali antes. Eu sei que depois da minha B, minhas B ficaram mais fortes, hein, mano. Depois você fez a minha ali que eu falei, pode arriscar um pouco mais do que deve. Pode pá e pum. Mas daí o que acontece? Tem muita empresa que faz todo aquele cardápio, instala downpipe, instala um fio, instala isso, instala aquilo e vende o remap, certo? Eu acho que vender o remap de um outro profissional não tem problema nenhum nisso, né? Nunca teve. É uma commodity no final do dia, né? Mas tem a galera que fala, que faz, que custam e desenvolve, aquele negócio todo. E a turma é slave, né? Hoje... O que é o termo slave? Escrava, rapaz. Slave é um escravo. Quando você é um master, é um mestre, você tem o arquivo bruto em hexadecimal. Você edita aquele arquivo, faz as alterações. O slave é tipo um PDF fechado. E o slave, ele recebe aquele arquivo, encriptado, porque ele não pode nem ler o que é aquilo ali, e ele grava. Ele não sabe o que ele tá gravando. Quando muito, o cara faz um data log pra ver o que aquele mapa modificou. Exato. E quando... Mas não consegue ver o mapa em si. É, ele nem sabe, muitas vezes, entendeu? Porque é um conhecimento meio que de máquina, é uma linguagem meio que mais de máquina, além de... Você faz esse... Em hexadecimal. Você faz isso? Sim. Você faz? Sim, sim, sim. Você faz, assim, eu vou programar assim, vou fazer a curva assim... Sim, você edita, daí você encontra naquele monte de dados ali o que é ponto de ignição. Você faz o arquivo. O que é de ignição, o que é de injeção, o quanto tá... Eu não faço o arquivo, na real. É uma mini aula ontem. Quem faz o arquivo é a calibradora, é a Bosch, é a Marelli, é... Eu só leio aquele arquivo original, identifico naquele arquivo onde tá a tabela de pressão, onde é que tá o torque, onde é que tá a ignição, enfim, whatever que eu quiser alterar ali, faço aquela alteração. Muitas vezes você precisa de um mapa pra... Um mapa, eu quero dizer, um mapa mesmo, de você seguir ali, entendeu? Ah, beleza, nesse arquivo, em tal endereço tá ponto, em tal endereço tá ignição... E esse tipo de coisa a gente precisa ter como recurso pro nosso trabalho. Mas tem um cara que não faz nem poucas ideias. Você entrega pra ele, pronto. Fala, ó, toma aqui esse arquivo, grava aí, ele nem sabe o que ele tá gravando. Mas como é que você sabe, por exemplo, que você fazendo aquele mapa, tal de ignição, de todos os pontos, não vai quebrar? Nossa, é a minha pergunta que eu tava... Cara, isso é um negócio. Roubou, roubou, roubou. Roubou. Um, você tem que saber como caminhar ali, e isso me deu um... A parte do curso de engenharia me dá um respaldo muito legal da gente conseguir conduzir testes de uma maneira construtiva. Então você faz testes? Tem, evidentemente. Eu tenho isso aqui, eu vou fazer esse mapa, eu vou aplicar e vou ver até onde consigo ir. É. Você tem que ter o sinado do lado. E aí, não, você tem que ter um dinamômetro, você tem que saber fazer, aquisitar os dados pra saber se de repente aquele ganho ganhou potência, mas a que custo. É, o que que tá sacrificando ali? E aí você tem que ver. Então tem carro que tem limitação de turbina frágil, tem carro que tem limitação de biela frágil, tem carro que não tem limitação... Aí tem que fazer uma turbina meio híbrida ali e tal, mudar o motor. É, você vai botando ali, mas você tem que efetivamente testar, certo? Então, pô, beleza, vou pegar aqui um Up TSI e vou testar. Beleza, Up TSI a gente testa. Vamos indo e tal, só que daí a galera pensa que os tuners, eles são inimigos, né? Ah, o fulano, o draquinho, o arrombado, não, velho, não tem essa. No final do dia, quem é tuner, tuner, quem tá realmente envolvido no negócio, se ajuda, velho. Quem é que tá envolvido? Quem é que é programador? Você quer ir, você quer fazer a pergunta capriciosa, você quer saber... Não, não. Você quer saber se... Eu quero saber se... Você quer saber com o que que eu sinto prazer. Não, não, não. Eu quero saber quem é que... Quem que você sabe que faz assim, ó. Esse cara aqui faz mapa diferente daqui... Pô, perdão, ó. Fiquei até meio... Pogou. Até emocionou. Palpitou aí. Eu quero saber assim, você faz mapa, você faz tudo, você faz o negócio criptografado e entrega. Quem mais faz? Cara, vamos lá. O Vitor, o Apolinário, aquele maluco do Honda lá atrás, acabou se tornando um bom tuner. O Zé da Power Fufuaz, que é o Zé do Chip, popularmente conhecido. Tem o Raul, que é um argentino radicado aqui no Brasil, que também consegue desenvolver. Tem alguns outros... Recentemente, eu digo assim, de um ano e pouco pra trás, tem muita gente que começou. Os grandes, eu acredito que gira em torno dessa turma aí, tá? Quem é o Zé do Chip? Zé do Chip, nem eu, pra mim é tipo um Lombardi, entendeu? Eu só ouço falar. É só sombra, é só sombra. É o Zé, tá? Ele tem uma... Não sei se ainda tem, mas até onde eu sabia, tem uma troca de óleo, né? Trabalha numa... Tem de óleo? Alguma coisa assim. Tem uma oficininha que ele fica ali, mas ele fornece mapa pra uma galera enorme, assim. De oficinas e tal, caramba. Um outro grande, que esse aí é menos ainda, que é o Raul, né? Que é um cara que faz mapa há muito tempo, muito tempo mesmo. E se você não quiser responder, não precisa. Pit Stop, Armada, esses caras não fazem o Chip? Eles compram de fora e aplicam? Cara, Armada era a empresa do Vito, né? Eu não sei ainda como é que ficou aquilo ali, parece. Sinceramente, o Draquinho pode responder isso aí melhor. Pit Stop, por exemplo, também não. Mas ele era sócio do Vito, né? Então, Armada era uma dissidência da Reiko, né? Que eles tinham lá, era o Bim na época, ele foi junto com o Vito pra Rondonópolis, montaram lá. Daí o Vito veio pra São Paulo, o Bim ficou com a Reiko lá e o Vito veio pra São Paulo e montou uma Reiko, não é a Reiko. A Reiko é de um outro cara, não sei nem mais de quem que é hoje, se ele já vendeu ou não vendeu, mas ele era de um outro cara. E aí ele e o Draquinho se juntaram, ficaram, desenvolveram a empresa, fizeram. Em São Paulo os caras viraram um monstro aqui, né? E a Reiko mesmo se espalhou, o Brasil afora, em grande parte por causa do trabalho que os caras faziam. Porque querendo ou não, essa é a turma que ia pro postinho, que acelerava, que sabia acelerar, que sabia, né? Mas mano, eu acho, tipo, eu pensando no lado consumidor, tá ligado? Tipo, eu me sentiria muito mais seguro se todo mundo usasse o nome de quem realmente faz o mapa, do que um cara X que surge do nada e fala, ah, esse é meu mapa. Tá ligado? Tipo, ah, eu sou oficina X da puta que eu pariu. Mano, ah, meu mapa é ACF. Eu me sentiria como cliente, tipo, final, muito mais seguro do que, tipo, olhando pra, pô, mas você não fazia mapa, irmão. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Do nada, você é ninja. Se isso tivesse acontecido, ele não teria surgido. É, mas você entende que assim... Sempre vai aparecer um melhor, porque todo mundo vai ter que acompanhar também, né? Entendi, é isso aí. Mas tipo, em caso de quem programa, ele programa. Eu tô falando em caso de quem não programa. Ah, sim. Eu me sentiria... Eu como tipo... É, exato, velho. Igual você vem de filtro Cayenne. É, exato. Vai falar que não é. É, mas até aí você precisa montar a marca, e a marca tem a importância. Querendo ou não, porra, é o que eu falei, a Heiko virou no Brasil inteiro uma coqueluche numa época lá. Sim, sim, sim. E aí depois, putz, acabou perdendo uma... Tem fase, né? Alguma relevância. É, acabou perdendo a relevância porque, pô... A Nascar foi numa época, lembra? Pô, Nascar Chips... Foi o primeiro, foi o primeiro que eu ouvi falar, foi a Nascar Chips. Não, não, o primeiro, o primeiro era a Funari, irmão. Não, o Funari, o Funari, o Funari, né? Ô, irmão... Onde eu conheci, né? Eu sou um pouco mais jovem. E tem um monte mais de outras pessoas que eu não... É que eu sou jovem ainda, né? Então, assim, eu vi esses caras em revista, pô. É, Funari, pode crer. Então, cara, na época do Gol, que o carro mesmo, o carro de patrão, era o Audi A3 com o T vermelho. É, quem tinha aquilo ali com o chip da Funari ali... Era o cara, era o cara. Aí era Nascar Chips e Funari, era o quebra-pau. É.